Já faz algum tempo que a mulher tem tomado cada vez mais o seu lugar na sociedade, ocupando espaços em praticamente todas as áreas. E nos últimos tempos, um dos maiores avanços do sexo feminino foi nas academias. Porém, não somente para cuidar da boa forma, mas principalmente para aprender artes marciais no intuito de adquirir a autodefesa. Nesta academia, por exemplo, dezenas de mulheres, nos mais variados horários, praticam o Mai Tai, o Krav Maga e também o Jiu-Jitsu. E quase todas elas tomaram esta iniciativa para estarem bem mais preparadas em eventuais ataques às suas pessoas e também para se obter o conhecimento em como se defender. Professora de Educação Física e graduada em Mai Tai, Ana Beatriz, comentou à nossa reportagem que tem sido cada vez maior a participação das mulheres nos treinos de artes marciais, destacando ainda o que isso traz de benefício a cada uma delas. Ah, eu sou suspeita para falar, porque aqui na Equipe Moto eu estou já faz quase 10 anos. E eu acho muito importante a prática de atividade física no geral. Mas as artes marciais em si, para a mulher, é sensacional. Além de trabalhar toda a parte de definição, a parte física do corpo, trabalha muito a mente, a consciência, deixa a gente mais segura e mais confiante. Porque querendo ou não, a gente tem um pouco de defesa pessoal, com o Mai Tai, com o Jiu-Jitsu, a gente se sente mais tranquila. Em relação a se acontecer alguma coisa, a gente sabe como lidar, como agir. Então fica até um tanto mais quanto protegida. Também foi comentado por Ana Beatriz, que o interesse em buscar a autodefesa tem partido de mulheres com todas as idades, solteiras ou casadas. E que veem, nas artes marciais, um grande recurso de conhecimento e autoconfiança. Aqui, por exemplo, a gente tem uma modalidade específica, que é o Krav Maga. É visado só autodefesa e defesa autocontrole individual. Aí a gente trabalha com aulas personalizadas e em turma. E de uns três anos, quatro para cá, a busca por artes marciais por mulheres aumentou em muito. Hoje, em média, nas nossas turmas, a gente tem dez homens, oito mulheres. É bem misturado. Essa aqui, por exemplo, é uma turma só de meninas. E a gente tem horários específicos só para mulheres aqui também. A idade dessas mulheres que procuram estarem inseridas nessas atividades? É dos quatro até para sempre. Não tem um limite. Aqui especificamente, você tem alunas de que idade? A gente tem de 15 anos, a gente tem de 4 anos, 5 anos, 20 anos, 17, 35, 50 e por aí vai. E aí